Glória a Deus O nome de Jesus é grandioso O nome de Jesus é nome sobre todo nome Jesus venceu a cruz, Jesus ressuscitou A Lázaro, a filha de Jairo E andou sobre o mar Jesus é tudo, Ele é Deus de vitória Jesus é poderoso Glória a Deus Multiplicou pães e peixes Deu vista ao cego Morreu e está viva agora Está aqui pra nos salvar Nome sobre todo nome Jesus Deus de vitória, Jesus Nele você pode acreditar Confiar, meu irmão Glória a Deus